No início da carreira, nós advogados, autônomos, que estamos iniciando agora na advocacia, temos muitos questionamentos. E hoje, gente, eu separei alguns dos questionamentos que os meus alunos me trazem quando entram destravando a sua carreira. E eu vou compartilhar algumas das perguntas deles aqui com vocês e quais são as minhas respostas para esses questionamentos. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada, professora e mentora, especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. E antes de mais nada, eu já peço para que você curta esse vídeo, se inscreva no meu canal para receberem mais dicas e não deixe de me seguirem lá no Instagram, que é o arroba advbeatrizsalles. Primeiro questionamento, gente, é de um advogado que está desesperado no início da carreira, né? Porque ele não vê muitas opções. E por que ele não vê essas opções? Porque, gente, essas opções não são passadas na faculdade, tá bom? A verdade é que a faculdade não ensina a advogar, ok? Vocês devem ter isso, ó, cientizados na cabeça de vocês, porque essa é a verdade. Faculdade de Direito não ensina a advogar, não ensina a passar em concurso, tá? Então, é importante que vocês saiam. Mas, o principal questionamento é, será que eu devo começar em um escritório de advocacia de terceiro, atuando para o terceiro, ou eu devo iniciar na advocacia autônoma? Olha só, você terá que iniciar na advocacia autônoma. Aí você pensa assim, mas calma aí, prof, eu não fiz estágio durante a graduação, não tenho experiência, não tenho padrinho, não tenho dinheiro. Será que, de fato, eu vou conseguir? Olha só, ainda bem, gente, que a minha, toda a minha trajetória, desde o início da minha carreira, é toda documentada na internet. Porque, senão, as pessoas iriam falar que é mentira, que tudo que eu falo aqui para vocês é mentira. Mas, bom, está tudo documentado lá no YouTube, você pode ir lá no meu canal e você verificar como que eu iniciei. Vai lá nos meus primeiros vídeos, que você vai ver como que eu iniciei, de fato, na advocacia. Então, eu falo com total e plena convicção para você que esse é o melhor caminho, porque eu segui esse caminho. Gente, não adianta vocês iniciarem em escritório de advocacia para ganhar um salário ridículo, um salário pífio, que você não estudou durante cinco anos, não passou em uma das provas mais difíceis. Gente, sim, o exame de ordem é uma das provas mais difíceis do Brasil. Você não estudou tanto para ganhar mil e quinhentos, dois mil e quinhentos reais mensais? Eu sou advogada trabalhista, gente, vocês sabem disso. Olha só, dois mil e quinhentos reais mensais não dá nem cem reais por dia. Então, a sua diária de trabalho não é nem cem reais por dia. Vocês conseguem compreender isso? Será que você estudou tanto para isso? Além disso, você vai estar ganhando esse salário pífio e as pessoas que estão procurando esse escritório, elas estão procurando por você? Não, elas estão procurando pelo nome do dono do escritório. Quantas pessoas procuram o escritório Beatriz Salles de advocacia? Eles estão procurando a Beatriz. Ela não está procurando um advogado parceiro do escritório, um advogado associado do escritório. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. Além disso, você vai sair desse escritório achando que você tem experiência, mas você não vai saber fazer prospecção de clientes? Você não vai saber fazer isso. Essas expertise do dia a dia do advogado autônomo, você não saberá. Então, a melhor opção para você é iniciar na advocacia autônoma. Ah, prof, nossa, mas eu vou errar. Gente, todo mundo erra, tá? Todo mundo erra. Fica tranquilinho porque todo mundo erra. Claro que tem formas de vocês não conseguirem atalhos, mas de vocês terem mentores para auxiliarem vocês durante a sua trajetória. Por exemplo, um destrogão na sua carreira, que é o meu curso de iniciação à advocacia, você pode ter acesso à minha mentoria. E assim você consegue ali ter a percepção de todas as expertise da advocacia autônoma. Mas sempre inicie pela advocacia autônoma. E eu vou dar um exemplo aqui muito prático para vocês, para vocês conseguirem compreender o porquê que vocês devem iniciar na advocacia autônoma. Como eu havia falado para vocês, um advogado que trabalha em um estritório de advocacia ganhando R$2.500 mensais e muitos advogados acham isso um salário, nossa, excelente, maravilhoso. Terminei agora a faculdade de direito, já vou entrar em um estritório ganhando R$2.500 mensais. Gente, é sério isso? Olha, quando alguns colegas me falam isso, eu estou pensando assim, meu Deus, o que essa pessoa tem na cabeça? E às vezes, alguns, né, vem falando assim, olha, eu estou trabalhando nesse estritório aqui, olha o nome do estritório. Mas, meu querido, o estritório, o cliente está procurando pelo nome do dono do estritório. Não é por você, entendeu? Você é só mais um, tá? Você sai dessa peneira quando você abre o seu estritório, com o seu nome, com o seu nome na porta. Consegue compreender isso? É completamente diferente. Mas vamos lá, digamos que você está ganhando ali R$2.500 mensais. Até aí, tranquilo. Por dia, isso dá R$83 e alguns centavos. Ok. Agora imagine que você vai atuar em previdenciar, tá? Tem esse exemplo já no meu perfil, inclusive. Você vai atuar em direito previdenciar e você vai começar pelo um dos benefícios mais simples que tem, que é o benefício da prestação continuada. Imagina que você começa a criar conteúdos na internet e você faz a captação de um cliente semanalmente. Que, gente, é completamente possível, tá? Não estou aqui falando de uma meta impossível. Não estou falando para você captar ali, nossa, cinco clientes por semana, oito clientes por semana, dez por semana. Não, estou falando de um por semana. Então, imagina que dentro de um mês você consiga captar quatro clientes previdenciários. Quanto que você vai cobrar por cada benefício? Treze benefícios mais 30% do retroativo. Hoje, o nosso salário mínimo é R$1.302. Então, gente, vocês conseguem compreender a diferença. Isso, olha só, esses quatro casos, e eu nem estou contando com o valor do retroativo que você pode receber ou não, dependerá do tempo aí que a Previdência Social irá conceder ou não o benefício ao seu cliente. Só nesses quatro casos são mais de R$15.000. Entende? Que você captou dentro de um mês. E, claro, você pode fazer ali a captação de mais de quatro clientes mensalmente. Claro, gente, eu estou dando um exemplo aqui de quatro clientes mensalmente, um por semana, porque é algo que é dentro da sua realidade, é dentro da realidade do jovem advogado. E lembrando, você que cria conteúdos na internet, as suas possibilidades são infinitamente maiores. Porque, imagina que você tem aí o seu cartão de visitas. Quantas pessoas você consegue alcançar hoje com o seu cartão de visitas? Três, quatro, cinco, seis por dia? Ah, prof, eu alcanço 30 pessoas com o meu cartão de visitas por dia. Mentiroso! Tá mentindo pra mim por quê? Isso é mentira, gente. 30 pessoas? Será que você vai parar 30 pessoas pra ficar dando cartão? Vai mentir pra outro. Mas, criando conteúdo na internet, com um único vídeo, você pode alcançar milhares, dezenas de pessoas em poucos minutos. E você vai ter o alcance nível Brasil. Então, olha só, você entregar o seu cartão para uma pessoa e você criar um vídeo que alcança milhares de pessoas, são coisas completamente adversas, porque se você ficar entregando o seu cartão, você vai alcançar o quê? O seu bairro, a sua cidade? Olha, o seu estado vai demorar bastante, tá? O seu estado completo vai demorar bastante. No primeiro, segundo, terceiro, quarto... É, quarto ano até vai. Mas primeiro, segundo ano, alcançar o estado? Nossa! Olha, quase impossível. A não ser que você tenha um padrinho aí que tenha uma influência muito grande. Mas você começando do zero, não vai conseguir. Mas você que está atuando aqui na internet, sim, é plenamente possível você conseguir. E você vai quebrar essa barreira geográfica. Então, ao invés de você alcançar somente o seu bairro, a sua cidade, você vai alcançar o Brasil inteiro. Então, obviamente, você vai conseguir quatro, fechar quatro contratos mensalmente.